Música Em indivíduos vulneráveis à exposição a estímulos emocionais provocativos ou drogas de dependência, jogos de azar ou comida, teoricamente, levam a um enfraquecimento dos circuitos de controle devido à condição de aprendizagem. Essas reconfigurações recompensam os limiares para reagir ao estímulo, em parte devido ao enfraquecimento das redes corticais que regulam os impulsos de cima para baixo. O resultado é a impulsividade e a compulsividade. Embora essa influência seja normalmente adaptativa, ela pode se tornar inadequada em casos de transtorno, como por exemplo no vício. Através da perda de controle, este comportamento torna-se habitual e finalmente compulsivo. Em um estado estável, quando um estímulo saliente é apresentado, a recompensa desse estímulo é avariada. Se o estímulo é percebido como tendo um desfecho favorável, o comportamento é evocado para alcançar essa recompensa. Entretanto, se o estímulo é percebido como tendo um resultado desfavorável, o comportamento é inibido. Quando esses mesmos estímulos são apresentados novamente, o valor da recompensa será lembrado tanto pelo comportamento evocado quanto pelo comportamento inibido. Isso é chamado de comportamento direcionado por objetivos ou aprendizado de resultados de ações. Se o comportamento é repetido ao longo do tempo, a recompensa do estímulo será desvalorizada e o próprio estímulo será suficiente para conduzir o comportamento, independentemente do resultado. Isso é chamado de comportamento dirigido por estímulo ou aprendizado de estímulo-resposta. É através da aprendizagem de estímulo-resposta que o comportamento se torna habitual. Em condições normais, se um estímulo saliente provoca um resultado favorável, este comportamento será codificado como uma recompensa prazerosa e a aprendizagem desta recompensa prazerosa é chamada de gostar e é um processo dependente do sistema opióide. O conhecimento e a antecipação desta recompensa prazerosa é chamada de querer e é um processo dependente da dopamina. E o aumento do querer é considerado uma impulsividade subjacente, de tal modo que a motivação para o prazer recompensa maneiras pelas quais o resultado e o comportamento se repetem. Em alguns indivíduos, há uma probabilidade maior de que o comportamento querer se desenvolva em um comportamento impulsivo devido ao risco ambiental ou genético subjacente. A repetição do comportamento impulsivo não acontece o tempo todo e a ausência do comportamento pode levar ao desejo mais forte ou antecipação pela recompensa. E é este o ciclo de compulsão, abstinência, antecipação que pode levar à compulsividade. Quando um comportamento se torna compulsivo, a recompensa não importa mais e o comportamento é estritamente impulsionado por estímulos e através desse mecanismo que os hábitos se desenvolvem. Em um estado basal não estimulado, o centro de recompensa subcortical é inibido pela ação do córtex pré-frontal e nenhum comportamento é desencadeado. Quando um estímulo saliente é apresentado por uma ativação dos neurônios dopaminérgicos no mesencefalo, o estriado se torna ativado, o que anula a inibição do córtex e evoca um comportamento objetivo direto. Em indivíduos propensos a comportamentos impulsivos, o centro de recompensa subcortical está recebendo menos estímulos inibitórios do córtex, enquanto estados não estimulados deixam os indivíduos mais sensíveis ou preparados para se engajarem no comportamento de busca por recompensa. Em resposta a um estímulo saliente, esses indivíduos têm um maior influxo de dopamina para o corpo estriado, o que provoca um impulso maior para o comportamento dirigido por objetivos. Se o comportamento é repetido o suficiente, o locus de controle muda de tal forma que as entradas dopaminérgicas no centro da recompensa passam a visar a área do corpo estriado, importante para o comportamento dirigido ao estímulo. Como o comportamento está sendo controlado pelo hábito, em outras palavras, estímulo dirigido em vez de recompensa ao objetivo direcionado, o estímulo perde a sua saliência e conduz ao comportamento automaticamente. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br